Meu São João, meu São João, hoje será tua festa, salvemos tua bandeira. São João mandou, São João mandou, cantar, dançar a noite inteira, para alubar a fogueira. São João mandou, cantar, dançar a noite inteira. São João, meu São João, hoje será tua festa, salvemos tua bandeira. São João mandou, São João mandou, cantar, dançar a noite inteira, para alubar a fogueira. Cantar, dançar a noite inteira, para alubar a fogueira.